Minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que Dan Ventura falou O porquê Adriano não está cantando no bonde do maluco Eu vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, minha rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês o porquê que Adriano não está cantando aí na turnê de 10 anos do bonde do maluco Mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de mandar um salve pra essa galera aí que sempre está acompanhando meu canal Meu parceiro Vinícius Marques, lá em Arena Leal, na Bahia Alô Vinícius, aquele abraço, tamo junto A Rochadeira do Brasil, o canal mais estourado aí do Brasil O canal que divulga a Rochadeira aí pra todo mundo Alô Preto Ferreira, tamo junto, pai Seu som é muito da hora, swing do bro Esses caras aí sempre é moral, sempre está acompanhando o canal Emerson Weasley, aquele abraço Paredinha TSA também Porra, Paredinha TSA Tá com o paredão daquele jeito, a galera de Canaveiras Aí sempre ligada no canal Emerson Weasley, essa galera é muito gente boa Então rapaziada, dá uma aventura Em seus stories no Instagram Falou porque Adriano não está fazendo A turnê de 10 anos do bonde do maluco E eu vou mostrar aqui agora pra vocês Beleza? Gente, o Adriano não foi liberado do trabalho Pra viajar com a banda Adriano só vai pras festas do bonde do maluco 10 anos Essas daí o Adriano participa Porque ele tocou e volta Adriano tem o emprego dele certo Ele tem o emprego dele certo E quando a gente fez o projeto pra fazer os 10 anos comemorativo Nós combinamos em falar Olha, não deixa seus trabalhos Porque vai ser uns eventos comemorativos A gente fazer volta e meia Só que a banda começou a rodar muito Entendeu? Começou a rodar Começou a vender muitas datas e tal Mas o Adriano, ele não pode deixar o trabalho dele Então ele não foi liberado A gente pediu permissão Olha lá, o encarregado dele e tal Eles não liberaram, né? E a gente foi sensato Em dizer, ó Não se sabe como vai ser Porque é uma marca onde todo mundo gosta realmente O bonde do maluco Mas o mercado hoje é outro Então pro Adriano voltar Teria que ser uma coisa bem mais consolidada Né? Então esse ano a gente vai trabalhar muito forte O bonde do maluco Trabalhar com coisas novas, coisas atuais O que foi sucesso A gente vai tocar Vai continuar tocando nos shows, é claro Mas a gente vai tentar entrar no mercado Como uma coisa atual Pra que ele possa lá pra frente Ter a garantia de que ele vai poder Estar tranquilo Sustentar a família dele Viver tranquilo É... A partir... Voltar a viver da banda, né? Mas até então Eu tinha o meu projeto da aventura O Billy X tem a rádio dele O Dequinho cuida da carreta dele Porque o Dequinho tem uma empresa de carreta O Daniel É... 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 Então cada um tinha suas profissões Só eu que tinha o meu projeto Da aventura artística Continuei, continuei na estrada E agora a gente Não voltou o projeto O bonde do maluco É uma fase de transição Então sempre foi indicado A ninguém largar seus empregos Então todo mundo Continuou largar seus empregos Mas consegue conciliar Né? Consegue conciliar Todo mundo consegue fazer Coniliar e ficar 30 dias na estrada Mas o Adriano Não... Infelizmente não pode Então quando ele pode Canta Canta Quando ele não pode cantar Ele não canta Simples assim Mas assim Ele sempre vai fazer parte Do bonde do maluco Mas só quando ele quiser Entendeu? Isso aí Pois é Minha rapaziada Da aventura Deixou seu recado aí Falando Por que a Adriano Não está fazendo A turnê de 10 anos Do bonde do maluco O que vocês acham Disso tudo Comente aqui embaixo O que vocês estão achando Da turnê de 10 anos Do bonde do maluco Vocês estão gostando Se está gostando Também Comente aqui embaixo E comente também Quais vídeos que vocês querem Que eu traga No próximo Enfim Uma notícia aí Envolvendo A rochadeira Mas tarde também Eu vou trazer outro vídeo Envolvendo a rochadeira Falando sobre Netlix também Cara vai sair vários vídeos Top aqui no canal Então para você não perder Nada disso É só se inscrever aqui Em nosso canal E ativar o sininho De notificações Porque está vindo Vários vídeos top aí Está vindo as histórias aí Que vocês iam pedindo Constantemente Então para você Não perder nada disso É só se inscrever aí Em nosso canal E ativar o sininho De notificações Lá no meu Instagram Também várias vezes Lá eu posto live E às vezes também Eu posto algumas notícias Quando eu não tenho tempo De postar aqui no YouTube Então seria importante Que você me seguisse Lá no meu Instagram Que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Lá você fica sabendo De tudo mesmo Ele também troca uma ideia Legal comigo A gente troca uma ideia Envolvendo aí Os músicos O que está vindo de novidade Também estou sabendo Que está vindo o CD novo Do Turma do Cangaceiro Está vindo vários CD tops Aí na rocha dele Então eu vou Focar mais agora Na rocha dele Para vocês aqui também Beleza? Então gente Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo